Eu vou, então, hoje nós vamos trabalhar o consequencialismo, né, uma vertente da ética, né, o sequencialismo e o utilitarismo. E eu vou revisando aqui alguns aspectos, né, que vocês já praticamente já viram, né, em ética. As últimas aulas foram, na sequência, uma ética das virtudes e uma ética de antológica, né, recapitulando. A gente tem uma ética, então, como vocês bem sabem, uma ética que é focada no agente, né, e depois na ação, né, importa, ou seja, uma ética que importa a pessoa ou o sujeito que faz, para te condenar na ação, uma ética, né, que envolve a ação propriamente dita, né, se essa ação é boa ou má. Um, no consequencialismo, que é o que a gente vai ver hoje, é uma ética que envolve as consequências dessa ação, não importa necessariamente qual a intenção do agente, né, ou seja, a intenção por trás dessa ação, ela não importa tanto quanto as consequências, né. Então, é bem tranquilo, pessoal. Então, recapitulando, temos uma ética, então, das virtudes, por exemplo, que é uma ética... O que é uma ética das virtudes? Vocês viram que são teorias éticas normativas, né, que têm relação com as virtudes que estão na mente, com caráter, senso de honestidade, né, uma ética da virtude que discute a natureza, a definição das virtudes, né. Então, virtudes que podem ser adquiridas, né, que são aplicadas em vários contextos da vida real, né, como eu posso me tornar um sujeito virtuoso, né, através da minha ação e através de uma figura de um sujeito, né. E, enfim, nós temos ali, que vocês viram, né, excelência ou virtude, afrônese, sabedoria prática no Aristóteles, né. A colega, inclusive, fez uma relação com o Simpsons, né, o Bart é ou não, né, ou o Romer é ou não um sujeito virtuoso. Uma virtude, então, ela geralmente aceita um traço de caráter, né, uma ação que se torna um hábito, né. E aí vocês viram as várias formas de virtudes, desde a coragem, temperança, com base, sobretudo, no Aristóteles, né, felicidade, amizade, é um tipo de ética, né, que a gente vê em filosofia. Temos também uma ética deontológica, que também foi a última aula, a ética deontológica, que foi a professora Jaim. Tem a deontologia, né, é um termo cunhado atualmente na filosofia, mas que classifica essas formas de ética normativa, que as escolhas, elas, a gente tem uma atitude, uma escolha que ela é moralmente ética. Ela pode ser necessária, proibida ou permitida. Ela inclui, então, teorias morais que orientam as nossas escolhas e que cujo peso todo ele está na nossa... na nossa... na nossa intenção, né. Qual a minha intenção com uma determinada ação? E a gente tem um grande exemplo do Kant, né, o filósofo do Manuel Kant, que é um representante desse tipo de ética, de uma deontologia, uma ética do dever. Ele vai trazer a ideia de razão prática, a ideia de liberdade, e que eu devo agir através da razão e através da minha liberdade, por dever. Dever é uma lei moral, né. Ou seja, confere a ação, a minha ação, um valor moral forte. E a perfeição moral só pode ser atingida por uma vontade que é livre. Ou seja, ele traz a ideia de um imperativo categórico que está no domínio da moralidade, né. Que é uma forma racional da razão, né. Razão prática, de uma razão pura, teórica, para uma razão prática, que é como eu vou agir no cotidiano. Então, é o que vocês viram praticamente na última aula, né. Que essa razão determina a minha vontade e tem a ideia de dever, né. Ou seja, importa muito a minha intenção, né, quando eu vou fazer uma determinação. É um predicado obrigatório. E também, hoje em dia, muito fala muito, né, retomado essas ideias com a ética deontológica em oposição à ética consequencialista. Inclusive, um autor que a gente vai trabalhar hoje, o Bentham, ele criou, de certa forma, esse termo de ontologia para se referir a esse tipo de ética de dever ou uma teoria de dever. Então, passando o slide, então, começando mesmo a aula de hoje, então, para entrar mesmo no tema do consequencialismo, ou seja, nós temos, então, aqui o consequencialismo como uma área da ética, né, que o foco está, então, não mais nas virtudes, nem na intenção, nem na indever, como é uma ética consequencialista, mas na nossa, no resultado prático, né, nas consequências de uma ação. Ou seja, eu faço uma determinada ação, eu posso fazer uma determinada ação sem uma intenção de fazer o bem, mas ela vai resultar num bem para um determinado grupo. Ou eu posso fazer uma ação mal intencionada e e a consequência dela vai ser boa. Os consequencialistas, eles pensam que, no fundo, o que importa é o que vai ficar mesmo após passar de uma ação, ou seja, essa ação está no passado, eu não posso mudar, o que importa é a consequência. É se eu vou beneficiar ou prejudicar alguém. Eu procuro definir as ações como morais, ou morais, né, aí nós temos aqui ações morais com consequências boas, e morais, elas vão ter as consequências ruins. e isso vai independente da minha intenção. É um conceito, consequencialismo, é um conceito que foi cunhado atualmente, foi cunhado primeiro pelo Bentham, pelo Bentham não, pela Elizabeth Scomb, que é uma teórica que procurou avaliar esses vários teóricos que a gente vai estudar aqui, consequencialistas, consequencialistas, inclusive de um teor crítico, porque a gente vai ver no final da aula que a gente também pode fazer uma crítica a esse tipo de ação, mas a gente pode se notificar também. Vou passar, espero que vocês tenham acompanhado os slides. Então, nós temos aqui um exemplo de uma ética consequencialista. Então, João decidiu dividir 10 balas e achou com a Helena. Bom, é uma ação. Bom, João achou 2, achou que manteve as 10 balas para si. Quais são os valores que o João ou a pessoa, no caso, ela tem? O que que caracteriza esses exemplos? Ele pode dividir igualmente essas 10 balas com a Helena, mas, por exemplo, se ela tem uma cárie, que vai piorar a dor de dente dela. Aqui um exemplo claro que a gente pode avaliar, que a ação dele, ou seja, a intenção dele pode ser boa, e aí, do ponto de vista de uma ética deontológica, sei lá, como Kant, por exemplo, que vocês viram na aula passada, seria uma atitude ética, ele agiu por um certo dever de alguma forma, porque ele achou que era o dever dele dividir as 10 balas com a menina, com a Helena. Se nessa situação, nessa mesma situação, no caso, a menina tem uma cárie, vai piorar a dor de dente dela, ou vai ter outras consequências piores, ou se pode pensar N exemplos, nessa mesma situação, o que importa na aula que a gente está vendo hoje, do ponto de vista de uma ética consequencialista, é essa consequência negativa que ela tem. Então, ela não pode ser uma ação correta, uma ação boa, do ponto de vista dos teóricos do consequencialismo. Se o João está sendo generoso e dividindo suas guloseimas, por que essa ação não seria legítima? Do ponto de vista de uma ética consequencialista, importa a consequência. Então, nós temos esse quadrinho aqui, que mostra bem, ato bom, consequência boa, correto. Ato ruim, consequência ruim, não necessariamente. nós temos também, um ato bom, consequência ruim, também não necessariamente, porque a minha ação pode ser boa, o ato pode ser bom, a minha intenção pode ser boa, e a minha consequência não necessariamente vai ser ruim. Então, um ato ruim, uma consequência boa, isso é plausível, porque o valor da ética de uma ação, ele é definido pela sua consequência. parece bem claro, do ponto de vista de uma ética consequencialista, não importa o objetivo dos seus atos, mas sim as consequências, afinal, não há como mudar os atos, uma vez que eles estão no passado. E aí, os consequencialistas, eles buscam, no futuro, motivar a escolha das ações com boas consequências, que é uma preocupação prática, promovendo o maior bem-estar possível para a maior parte das pessoas em um determinado período de tempo, no maior período de tempo. Antes de entrar aqui num tipo de consequencialismo, bem claro, que vai ficar mais claro para vocês, que é o utilitarismo, provavelmente muitos já ouviram falar, é que muitos autores, por exemplo, vão usar o termo utilitarismo para designar esse consequencialismo, um tipo de consequencialismo. Alguns, eles reservam esse termo também por um ponto de vista que combina o consequencialismo com a premissa do hedonismo. O hedonismo, vocês viram, tem uma premissa da busca do prazer, de que apenas o prazer tem valor intrínseco. E a gente vai ver muito agora como o hedonismo, uma ética hedonista está relacionada com o utilitarismo e com o consequencialismo. Esses termos estão muito próximos. Então, outros reservam também um ponto de vista que combina uma ética, uma premissa euda monística, que vocês viram na aula retrasada sobre Aristóteles, que combina a ideia de felicidade com um valor intrínseco. O consequencialismo também pode ser contrastado com outras teorias, como a gente viu aqui. Mas o que elas postulam, essas teorias, é sempre a consequência da ação. Isso deve ser o foco principal, consequência. Consequência é boa, a ação é boa, é uma ética, é positiva. consequência ruim que a gente deve ter é negar essa ética. Então, nós pensamos sobre ética, seja uma ética de dever ou uma ética que vai pouco importar a ação do sujeito, e sim o resultado. E aí, muitos especialistas ainda sustentam que o consequencialismo, essas éticas, elas talvez teriam, desconsideram, uma crítica que se faz muito que ela desconsidera o caráter moral, o desenvolvimento ao longo do tempo. É o que vocês viram lá com Aristóteles, o sujeito pode passar uma vida toda e ele só vai se considerando um sujeito virtuoso ao final da sua vida, o conjunto das suas ações. Isso é uma crítica que alguns contemporâneos fazem ao consequencialismo. Então, nós vamos agora para o utilitarismo. Vocês podem colocar dúvidas no chat que eu posso retomar alguns pontos aqui. Então, nós temos uma vertente inglesa do consequencialismo, basicamente, que é utilitarismo. O utilitarismo foi desenvolvido basicamente o princípio daquilo que é útil. Nós temos dois autores, que é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, dois autores ingleses que vão colocar a filosofia num contexto prático, como ela pode ser aplicada tanto em economia em política e, enfim, pensar os sistemas jurídicos, pensar a questão do sistema prisional, o que esses autores vão fazer. Vão pensar várias questões práticas aplicando essas teorias consequencialistas. São os máximos expoentes dessa ética. E aqui, para pensar o princípio de utilidade dentro desses autores, dentro do utilitarismo, a gente tem que pensar o princípio da moralidade deles. Há uma moral nesses autores. Então, o utilitarismo enquanto um tipo, uma vertente de teoria consequencialista, ele visa entender a utilidade. Então, o que esses autores principais utilitaristas que a gente vai citar aqui, que é o Jeremy Bentham, depois o Mill, que foi aluno do Bentham e ampliou a ideia de utilitarismo, eles partem de uma moral, eles formam um sistema ético, um sistema moral teórico e esse sistema, essa moralidade no sistema ético tanto do Mill quanto do Bentham, ela só pode ser compreendida de acordo com o princípio de utilidade e esse princípio de utilidade ele parte de uma natureza humana. Ou seja, a gente precisa basicamente conhecer que tipo de natureza humana esses autores, o Stuart Mill e o Jeremy Bentham, que tipo de natureza humana eles concebem, como eles pensam um sujeito humano, como eles entendem o ser humano. A partir disso, eles vão definir o que é útil, o que são atitudes que buscam fins úteis. Então, pensar no utilitarismo e pensar nesses autores é sempre pensar um tipo de natureza humana que, por sua vez, vai gerar um princípio de utilidade daquilo que é útil. E aí, nisso vai ser um tipo de moral que vai ser formado que esses autores vão pensar. Então, eu vou falar primeiramente do Bentham, que é esse autor inglês, que foi o primeiro, de certa forma, a cunhar o economista e filósofo inglês, muito importante, inclusive, além da filosofia moral e ética, ele teve uma educação muito rígida e ele vai desenvolver praticamente o utilitarismo na Inglaterra e ele vai também ser um teórico muito importante para pensar a questão da criminologia. Então, ele determina o consequencialismo que deve se ocupar das consequências das ações e desenvolve um cálculo utilitário. Então, a gente tem que pensar para compreender esse autor, o Bentham, que tipo de natureza humana ele concebe para resultar num princípio de utilidade. Então, nós temos aqui o que é natureza humana para o Bentham. E ele afirma aqui na sua obra principal, o princípio de moral e legislação, que a natureza humana colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos. A dor e o prazer. Somente a eles competem apontar o que devemos fazer, bem o que devemos determinar com a realidade que vamos... Isso. Com a realidade que faremos. Então, o que possui existência ontológica a gente pode perceber o que é principal nesse sistema, nessa citação do Bentham, ele está dizendo ali que é a dor, é o prazer, a dor e o indivíduo. Prazer é o único bem e dor é o único mal, pois eles são reais. é basicamente isso que está dizendo o Bentham. Então, resumindo, basicamente, o que tem importância para esse autor é o prazer, a dor e o indivíduo. Prazer é o único bem, a dor é o único mal e eles são denominados como termos reais. Disso vai decorrer, então, um princípio de utilidade, ou seja, o que vai ser útil para esse autor? Primeiramente, também é importante pensar, porque isso aqui vai levar a um aspecto moral, e aonde ficaria uma ética, a lei, a obrigação e o dever para o Bentham são entidades fictícias, ele diz que são entidades fictícias que compõem esses grupos, ou seja, no fundo, o que ele está querendo dizer está querendo compreender que a lei, a ética, a obrigação e o dever, esses termos que vocês viram na aula de Kant, na aula de Deontologia, eles são apenas termos ficcionais, são ficções que devem, podem ser alterados conforme esses termos, conforme nossos graus que vão suscitar prazer ou dor. Ao todo, esses termos ficcionais de ética normativa, eles têm que derivar o seu valor de termos reais, que aí é aquela tese hedonista, do princípio do prazer. Temos em vista uma legislação e uma ética que são construções humanas e dessas construções humanas a gente tem que sempre levar em consideração o que é a natureza humana. A natureza humana para esse autor aqui, o Bentham, é o princípio de dor, de prazer. Então, disso ele vai resultar de um princípio de utilidade. O que é o princípio de utilidade por dentro? Ele afirma, então, que o princípio de utilidade é um princípio que aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tem de aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa. Ou seja, ele entende, então, esse princípio que qualquer ação como ele intenciona quer dizer vale somente se for para levar felicidade. Isso pode ser a ação de um indivíduo particular ou a ação de um ato de medida de um governo, por exemplo. Ou em outros termos, o princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse está em jogo como sendo justa e adequada a finalidade da ação humana e até a única finalidade justa e universalmente desejável. Ou seja, seja a condição de um funcionário público, de um grupo de funcionários que exerce poderes para um governo, enfim, a gente pode avaliar as políticas públicas, quais são as utilidades dessas políticas? Elas servem para proporcionar prazer, felicidade para o maior número de pessoas? Então, por isso que, e aqui, felicidade equivale a prazer para o Bento. o que é justo e o que é injusto no sistema moral para o Bento? Justo significa necessariamente maximizar, aumentar a felicidade e o prazer de todos que são afetados por um determinado ato. O injusto é minimizar a felicidade de todos que são afetados por um ato. Então, é basicamente muito simplista de certa forma a princípio a gente analisar aqui, mas é basicamente isso o princípio, como se a gente pode resumir o princípio de utilidade, de utilitarismo do Bento. Então, retomando, com base numa concepção de natureza humana que esse autor tem, o Bento, que é uma concepção de natureza humana que busca o prazer, que se move entre essas relações de prazer e dor, as consequências das ações são medidas com relação a ter prazer, obter prazer quando é ter uma relação ou obter dor. E aí, ele defende que uma ação, uma ação moral, ética, tem que ser aquela que promove maior quantidade de prazer e menor dor para o maior número de pessoas. Então, vou passar para o Mill, que é um aluno do... que é também um filósofo muito importante, filósofo e economista inglês, o Stuart Mill. ele analisa o cálculo utilitário que é simples, que é feito pelo professor dele, que é o Bentham, e ele vai fazer uma mudança, uma modificação nesse cálculo. O cálculo utilitário passa a almejar o maior bem-estar com a menor dor possível e o maior número de pessoas. Em tese, é muito parecido com o Bentham. algumas diferenças, digamos assim, eu poderia dizer grosso modo que o Stuart Mill tem uma concepção mais complexa, ele tem uma concepção mais complexa daquilo que é prazer, ele vai rebuscar, refinar aquilo que o Bentham fala, porque o Bentham não dá uma descrição muito rebuscada do que é dor, do que é prazer, ele parte de uma pressupostão básica, quase biológica, mas ele não diz quais são os tipos de prazeres, quais são os tipos de possíveis felicidades. Para ter uma ideia da complexidade que o Mill coloca, ele diz que, por exemplo, é mais simples, seria mais interessante ser um insatisfeito, ser um sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Porque ele parte de uma pressupostão que a satisfação pode ser relativa, a própria felicidade é relativa. Então, o Mill para conceber um princípio de utilidade, ele também parte de um pressuposto de natureza humana, com base também numa tese hedonista. A natureza humana do Mill é composta principalmente por essa tese hedonista do valor de todas as coisas, deriva da dor e do prazer, porém, ele ultrapassa o critério de um aritmético, o critério quantitativo dos prazeres, que era o cálculo anterior do Bento. O Bento é uma avaliação muito quantitativa, maior número de prazer em pouco espaço de tempo por maior número de pessoas, isso é uma ação correta. O Mill vai tornar isso um pouco mais complexo, ele vai ultrapassar esse critério quantitativo. ele vai incorporar uma lei do interesse pessoal e de grupo. Ou seja, o Mill deixa claro que os indivíduos possuem as faculdades mais elevadas que uma vez ativadas, elas satisfazem com prazeres de qualidade superior. Ou seja, não é só simples prazer, como coloca o Bento, ele traz todo o critério da questão da educação que pode refinar os gostos das pessoas, enfim, ele leva em consideração os aspectos culturais, pra definir o que é prazer. Então, vou seguindo aqui no Mill. Ele parte de uma natureza humana, o Mill, que é a ideia de uma vontade. Ele traz a ideia de vontade, de vontade enquanto fenômeno nativo, e aí ele vai incorporar elementos de Aristóteles, de Kant, de outros autores. Ele diz que vontade é diferente de desejo, é diferente de um estado de sensibilidade. Embora em sua origem o que está é o nosso desejo, com o tempo a gente pode se desapegar de certos desejos, se apegar a outros, conforme a educação que a gente vai ter. Tanto é assim que ele traz a ideia de hábito, por exemplo. Em vez de querer uma coisa porque desejamos com frequência, nós desejamos aquilo porque adquirimos um hábito. E, às vezes, esses nossos desejos cotidianos são feitos de forma inconsciente, já que a consciência vem só depois que a gente faz uma ação. O Mill defende que a consciência vem só depois que a gente faz uma ação. Outras vezes, se trata de um ato de uma vontade consciente. Então, o princípio de utilidade do Mill aceita a utilidade e o princípio da maior felicidade, conforme todo utilitarista, como fundação dessa moral de que as ações são corretas na medida em que tendem a promover mais felicidade e erradas, as ações são erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Então, felicidade para o Mill se entende também como prazer e ausência de dor e infelicidade também como dor e privação do prazer. Só que, mais uma vez, para se diferenciar um pouco do Benta, ele diz que para uma clara ideia do padrão moral da teoria, é preciso dizer que trata-se de saber o que está incluído nas ideias de dor e de prazer. É preciso explicar isso, é preciso ter uma diferença. Em que medida isso pode permanecer aberto. mas, contudo, eu poderia dizer, por exemplo, que em síntese não faz muita diferença, embora ele problematize um pouco o que é prazer e o que é dor, no fundo, não faz muita diferença a saber para o Mill o que é a quantidade de prazer, o que é prazer, o que é dor. No fundo, os dois partem, tanto o Mill quanto o Bento, parte do pressuposto, do pressuposto da utilidade, da consequência, ou seja, a minha ação só vai ser boa e correta de acordo com o resultado, com as consequências da ação. Vai ser sempre um contraponto com uma ética ideontológica, uma ética kantiana ou, muitas vezes, com uma ética das virtudes, como vocês viram. Agora eu vou passar para vocês o dilema do bonde. Vocês estão vendo aí o famoso dilema do bonde. O que basicamente o dilema do bonde a Gabriela já colocou no início, acho que uma de vocês falou aí que já viu, então ele é um experimento, então foi uma filósofa bem reconhecida, Filipe Afruti, que trouxe esse experimento de vários psicólogos e ele tem intenção de alguma forma, a gente explicou agora as teorias, as teorias utilitaristas, que são consequencialistas, enfim, e quando a gente traz o dilema do bonde, esses teóricos, eles querem justamente ser psicólogos, é problematizar, então, não só essas éticas consequencialistas, mas como as éticas hedonistas, do princípio do prazer, e trazem esse problema, basicamente é o seguinte, um bonde ele está fora de controle na estrada, no seu caminho, por exemplo, tem aqui, até aqui na imagem, você pode ver bem, tem aqui o trem desgovernado, se ele seguir em linha reta, ele vai matar o Pedro, se você tem o poder, você pode mexer em uma alavanca esse trem desviar e matar João, o que você faria? Você pode pensar, o que você faria se João, por exemplo, se Pedro era o seu irmão, o João é só um conhecido seu, quais os critérios que você pode se abster, enfim, quais são os critérios que a gente pode usar para pensar isso? É um primeiro ponto, pode ser mais difícil pensar isso quando as duas pessoas são diferentes, mas a ideia é que o bom de ele está fora de controle, mas também a gente pode pensar, passar para um outro slide, enfim, no lugar do Pedro que estivesse, no lugar do João, no lugar do Pedro, tem cinco pessoas, a gente pode agora aplicar, tentar testar esses princípios de utilidade que a gente viu lá, então a gente viu que o primeiro utilitarista, o Benton, ele fala no maior número de pessoas, ou seja, o princípio da utilidade está relacionado com evitar a dor e propiciar o prazer, propiciar a felicidade para o maior número de pessoas, ou evitar a dor do maior número de pessoas, então aplicando esse princípio de utilidade, se no lugar de Pedro tivessem cinco pessoas, seria moralmente correto, desse ponto de vista, eu acionar a alavanca e mudar a direção do bonde? Vocês podem comentar no chat, pessoal, vocês podem dar a opinião de vocês, podem falar no áudio. quando esse experimento foi aplicado, a maioria das pessoas, elas tendem a indicar que é correto utilizar a alavanca ou o interruptor para salvar cinco pessoas ou mais pessoas e direcionar o trem e perder apenas uma pessoa. Tende-se a dizer que seria a ação mais correta. E aí que gera toda uma polêmica, os utilitaristas, aqueles que defendem uma teoria ética e utilitarista, tentam justificar essa decisão, salvar cinco pessoas em detrimento da dor, da morte de uma pessoa. Outras éticas, do ponto de vista de uma ética kantiana que vocês viram na aula passada, de uma ética que é em sua base, que importa a intenção do agente, ou seja, seria meio inviável tomar essa atitude. Então, vocês conseguem perceber essa diferença, o ponto principal dos utilitaristas. Aqui está bem claro, tem a ver com quantidade, tem a ver com o cálculo utilitário, embora tenha uma diferença entre os dois autores, o meu, ele problematiza um pouco mais a ideia de... Tu falou, né, Luísa, que o teu professor fez isso na escola, o teu professor de filosofia. Tu falou que mataria. Sim. Pois é, né, João? Aí, Paloma, se ele tiver a cura para o coronavírus, né, seria mais interessante não deixar o João vivo. Sim. E eles fizeram várias vezes esse teste, enfim, tu pode substituir ali, eles fizeram o experimento conforme tu vai dando mais detalhes. Por exemplo, se tu tem cinco pessoas, mas em vez da alavanca, tu tem que empurrar um outro sujeito, né? Tu tem que empurrar um outro sujeito que está doente, né, do trilho do trem. Aí você faria isso e eles vão fazer esse experimento de forma que cada vez tu vai te envolvendo mais, né? E aí tu vai pensando até que ponto uma ética utilitarista, né, por mais que ela busque evitar a dor para o maior número de pessoas, enfim, até que ponto ela tem sua validade, né? Até que ponto a gente pode falar em ética, na filosofia, do ponto de vista utilitarista? Então, vocês entendem? Em vez da alavanca, tu tivesse que empurrar a outra pessoa, né, para salvar a cinco, seria moralmente ético? De um ponto de vista utilitarista, me parece que eles não dão conta desse problema e essa é uma crítica, me parece, aos utilitaristas, né? Inclusive, a gente vai ver depois ao longo das próximas aulas alguns autores, né, da filosofia que vão justamente problematizar essa ideia de utilidade. Inclusive, a gente pode problematizar isso pensando em políticas públicas que são aplicadas hoje, né, políticas sociais, enfim, que pensam na utilidade. A gente pode pensar inclusive, agora, o problema do coronavírus, né, que se busca, né, de um certo ponto de vista, políticas para minimizar o vírus, enfim, mas pensando também na economia, até que ponto, né, às vezes não se tem algumas ideias que estão em voga e não são políticas utilitárias, meramente num cálculo mais duro, né, que diz, olha, as consequências vão ser melhores, né, talvez tem que morrer algumas pessoas para que outras, enfim, para que a economia seja, para que a economia seja alavancada, enfim, tem uma série de ideias, assim, né, a gente pode pensar, talvez seja mais útil trazer a Copa América para o Brasil, né, a gente pode pensar em exemplos práticos, né, sem entrar diretamente de que é uma ética utilitária, até que ponto uma ética utilitária ela é válida, mas basicamente, repetindo, a ética utilitária é isso, né, é uma ética consequencialista, é uma versão da ética consequencialista, né, que tem por base, né, como vocês viram, a ideia das consequências. Então, é uma versão uma versão escrita, é uma versão mistöy, ? não tem. Acho mais verdade. Paso assim. Ou, tám. Qual o lugar seja, chegar em 08 diasrou'dais que tem para impacta ela é mais mas Legenda Adriana Zanotto 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 Eu acho que inclusive na próxima aula, se não me engano, a gente vai seguir trabalhando, acho que mais na parte da política, a gente vai ver, não sei se na próxima aula ou na outra, a gente vai ver o liberalismo. E aí a gente vai retomar uma forma de política liberal, o nascimento do liberalismo, e aí a gente vai retomar esses autores que a gente viu hoje, o Bentham e o Neu, sobretudo o Neu, porque eles também são teóricos do liberalismo. Além de autores de uma ética utilitarista e consequencialista, por sua vez, eles também são teóricos do liberalismo, do liberalismo político. Bom, depois desse material eu vou passar para vocês, vocês vão acessar a apostila, esse material a gente vai colocar na apostila com uma descrição melhor, com mais exemplos, com mais imagens. E eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos acessar. E também a aula fica gravada, né, vocês já sabem, então. Vocês podem assistir várias vezes as aulas e podem nos perguntar também, podem entrar em contato e a gente responde.